Em dezembro de 2010, a licitação da RS-010 foi suspensa pela Justiça devido à suspeita de irregularidade. A expectativa do governo estadual é de iniciar um novo processo licitatório no primeiro semestre deste ano. A nova via terá ligação com a BR-386, a RS-118 e a RS-240. Pelo projeto, a rodovia terá início no entroncamento da Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, com a BR-290 em Cachoeirinha e se estenderá por 41 quilômetros a TRS-239, próximo a Campo Bom e Sapiranga. E para ampliar o debate e a fiscalização das obras, a Câmara Municipal, aqui de Novo Hamburgo, criou uma comissão especial. E aqui no estúdio está conosco o vereador Gerson Petef, que é representante da comissão. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, Mãe Estaiane. Boa noite, telespectador de TV Fevale Notícias. Gostaria que o senhor explicasse, então, para nós, qual vai ser o trabalho dessa frente parlamentar pela rodovia. Essa rodovia é uma rodovia inédita, vamos dizer assim, esperada por alguns, mas é uma rodovia inédita, saindo lá de Porto Alegre, da Assis Brasil, ali em Cachoeirinha, e indo até Sapiranga, passando por Canoas, Esteio, Sapucaia, Sol Leopoldo. Enfim, ela desafogará enormemente a BR-116, que já encontra-se totalmente saturada. Creio que, em termos de porcentagem, 25% a 30% dos veículos aqui desta região passam pela BR-116, eles vão transitar nessa RS-10. E como vai ser o trabalho dessa comissão na Câmara? O que os vereadores vão, quais as ações que vocês vão fazer? Bom, primeiro, a comissão é composta pelo vereador Matias Martins, o vereador Ricardo Ritter, o Jesus Maciel e o Gerson Petef, que sou eu. Estaremos atentos, procuraremos ir agora ao secretário de obras do Estado do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, para pleitear uma agilidade nessa rota, porque nós estamos vendo isso para o futuro. Nós agora vemos Novo Hamburgo, temos que levar de uma hora até duas horas fazendo o trajeto Novo Hamburgo-Porto Alegre, sendo que isso é inadmissível, porque tranca o trânsito, há o estresse dos motoristas, as cargas se deterioram. E nós vamos, a cidade de Novo Hamburgo é parte interessada nessa obra. Então, nada melhor do que a Câmara, que já tem tantos atributos, também participar dessas conversações para trazer aqui à comunidade o passo a passo dessa nova rodovia que está sendo, vamos dizer assim, gestionada. E o senhor acredita que vá diminuir o trânsito na BR-116? Qual a porcentagem? Eu acho que a diminuição talvez não se efetue, porque o trânsito é muito intenso, mas é lógico que vai propiciar um novo caminho. Então, em torno de talvez 20% ou 25% das pessoas que transitariam pela BR irão a essa nova rodovia. E a BR-116, que esperamos que seja duplicada ou aumentada, a rodovia do parque também vai desafogar bastante. Mas sempre é bom, sempre novas vias, sempre novos caminhos à capital é importante. E Novo Hamburgo tem que estar presente em todos os debates nesse fórum. A previsão para a construção dessa rodovia é de três anos. E se fala numa parceria pública-privada para a construção da rodovia, o senhor acredita que isso seja o ideal? Seria o ideal, porque é uma rodovia com um valor enorme, mais de um bilhão de reais. Porque a zona de alagados é uma zona difícil e a PPP, onde então o poder público e o poder privado se uniriam, facilitaria. Se bem que depois haverá os pedágios. Mas eu gosto, uma estrada bem feita, bem dimensionada, com o trânsito perfeito, a gente pode pagar um pedágio justo, que vai ser em torno de seis reais, de cinco a seis reais, Porto Alegre e Novo Hamburgo, para nós levarmos aí uma hora, talvez menos. Então, valeria a pena, porque às vezes o cansaço e o estresse de levar a Porto Alegre, às vezes mais de uma hora e meia, valeria esse pedágio. E é por isso que está agora subjúdice, porque está sendo, vamos dizer, questionado, está sendo novamente licitado. Porque havia preços maiores de pedágio, não havia o impacto ambiental ainda totalmente resolvido. E agora, então, essa nova formatação da rodovia vai passar de novo para um estudo ambiental e pela diminuição do pedágio, em torno de cinco a seis reais. E lá estaremos para questionar os interventores, vamos dizer assim, para que essa obra saia do papel. Só assim as coisas acontecem. Se a gente esperar, se eu ver o Trens Urb, né, Daiane, quantos anos, mais de dez anos, e a força de todos, está trazendo trem à cidade, vamos ver se conseguimos a nova rodovia também. E a previsão para sair essa nova licitação é rápida ou a expectativa é de demorar mais? É agora para o primeiro semestre desse ano. Nós esperamos que antes do fim do primeiro semestre. Então, acho que março, agora a comissão já está gestionando, já tem um protocolo, a audiência com o secretário de obras e vamos ver mais informações e depois viemos aqui para repassar você e todos os telespectadores. Tá certo, então, vereador. Obrigada pela participação aqui no TV Fevale Notícias. Obrigado, a Câmara de Vereadores agradece, a comissão também agradece.